A gente está trazendo na feira, nessa edição da feira do Empreendedor de 2018, uma proposta bem tradicional de um boteco, que é um negócio super tradicional na cidade de São Paulo. Data-se desde 1862 os primeiros botecos que implementam serviços de bar. E aí a gente trouxe um boteco tradicional, mas ao mesmo tempo, por que não inovar? Por que não buscar novos canais para aumentar o seu faturamento e às vezes até reduzir custos, por exemplo. Então a gente traz aqui como proposta alternativa para o empresário ou para quem vai empreender na área de alimentação, uma opção aqui de serviço, de autosserviço, para que o consumidor tenha e participe da experiência de compra e de consumo. Então que ele mesmo possa ter acesso aos seus produtos, ele possa identificar. E aí a gente tem um espaço aqui só com cervejas artesanais paulistas, dado que a gente viu esse grande movimento do cervejeiro ao longo dos últimos anos. São todos produtores paulistas atendidos pela Sebrae São Paulo, nos nossos projetos de agroindústria. E aqui o cliente vai, obviamente, ter oportunidade de olhar esses produtos, de ver com que prato harmoniza. Em cada fichinha tem uma indicação de prato. Então essa questão da comunicação do cardápio, mesmo no autosserviço, ela é importante. Você não só coloca a especificação do produto, mas você também já faz uma sugestão de harmonização. A partir do momento que o cliente já olha o cardápio, já vê com que prato harmoniza aquela cerveja ou aquela bebida, ele já faz o pedido. E se isso for numa estação, num totem, onde a tecnologia é aliada do empresário e não inimiga, Então isso já você economiza custos com uma mão de obra mais qualificada para ficar explicando o que é aquele produto, com o que vai harmonizar. Então você ganha agilidade no processo e isso é uma grande tendência que a gente chama de conveniência e praticidade, quando o consumidor faz parte, obviamente, do processo de compra e de consumo. Fora isso, a gente tem como todo botequim e todo boteco um empório, com cachaças, com produtos artesanais, com conservas, com geleias, com vinho e as cervejas também. Então o cliente aqui está sendo convidado não só a partir do momento que ele veio no boteco, ele pode levar um produto para casa também, mas a gente também está dizendo para o empresário que ele pode implementar através de assinaturas, por aplicativo ou não, ou até mesmo desenvolver um e-commerce aqui dentro. Desde que ele tenha um software de gestão que o nosso parceiro aqui trouxe, que permita desenvolver todas essas soluções. Além disso, existe um outro gargalo que acontece muito nas operações de restaurantes, de bares, de um modo geral, que é o período de ociosidade. Ou seja, você tem uma produção, às vezes, em horários ficam ociosos. E aí, ou seja, quando não está aberto para o consumidor, então você está vendendo online, mas também você pode ter, no período de ociosidade de produção, um equipamento que pode fazer mini salgados e que você também pode desenvolver kit festas com a marca do teu negócio. Então o teu negócio, a proposta realmente que a gente está trazendo aqui, por mais tradicional que seja o seu negócio, você pode desenvolver novos negócios dentro do teu próprio negócio, aumentar o seu faturamento e, obviamente, valorizar a sua marca cada vez mais junto ao seu consumidor. Então a gente está convidando os clientes a tirarem fotos desses produtores, são todos clientes nossos, e entrar em contato posteriormente para que a gente consiga, mas com certeza no final da feira, a gente vai ter um dia de descanso aí e a gente vai tomar um artesanal com certeza. E se beber, não dirija. Se beber, não dirija. Se beber, não dirija. Legenda por Sônia Ruberti